O que tem se levantado, as percepções que tem vindo sobre a tua vida, é tudo porque Deus tem algo diferenciado. Muitas vezes de nós levantarmos o braço, ou então até mesmo glorificar a Deus, o inferno se incomoda. Eu tenho aprendido muito com alguns homens de Deus de muita experiência, e eu aprendi mais só glorificar a Deus e fechar mais a minha boca. Deus manda te dizer mais uma coisa, só fecha a sua boca. O que tu precisa dentro da tua casa, lava a chuva e decomodai. E o diabo falou, eu vou fazê-la passar vergonha, não vai, porque o Senhor me mostra pra mim uma mesa farda. O Senhor vai ter uma providência lá dentro hoje, o telefone vai colocar, e o nome do Senhor será glorificado.